Começa agora a série de podcast Expansão Sustentável da Sojicultura no Mato Piba, uma realização da Solidariedá Brasil, Organização da Sociedade Civil para a Sustentabilidade na Agricultura, com apoio da AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá para você que nos acompanha, seja bem-vindo ao debate sobre a expansão sustentável da Sojicultura no Mato Piba. Este é o primeiro de uma série de três bate-papos que vão reunir especialistas e cases de sucesso, abordando temas relevantes sobre a agricultura de baixo impacto ambiental. Fique ligado porque aqui você vai conhecer técnicas conservacionistas que garantem a viabilidade econômica e ambiental da atividade agrícola. Em nossa estreia vamos falar sobre o sistema de plantio direto, sob a ótica de um produtor que aderiu à técnica e o contraponto fica a cargo de um pesquisador do assunto. Saiba como o sistema de plantio direto pode contribuir na intensificação do uso da terra, com o crescimento vertical da produção, ou seja, aumentar a produtividade sem necessariamente ampliar a área plantada. O Mato Piba, que é a área de cerrado entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é um grande celeiro produtivo de soja. Nesta região, o grão encontrou condições favoráveis para germinar abundantemente, formando imensas lavouras e contribuindo com quase 15% de toda a produção nacional da oleaginosa. A cultura alavanca a economia regional, gerando emprego dentro e fora de campo. Apesar das adversidades climáticas, a cultura é a grande aposta dos agricultores, que tem como missão produzir em quantidade para atender a crescente demanda internacional, mas também com sustentabilidade, com pouca pressão aos recursos naturais, que são solo e água. Só assim os produtores rurais vão poder perpetuar a atividade agrícola de forma ambientalmente correta. Mas produzir em quantidade e qualidade em áreas com baixo índice pluviométrico, sem recorrer ao uso da irrigação, é um grande desafio. A adoção de práticas conservacionistas ajuda a minimizar impactos ambientais e garante ainda uma boa produtividade. Uma delas é o sistema de plantio direto, técnica baseada em três pilares. O primeiro é o não-revolvimento do solo. O segundo, a cobertura permanente da terra com o uso de matéria orgânica formada pelas palhadas. E a terceira e última é a rotação de culturas. Vamos conversar agora com o engenheiro agrônomo e produtor rural Selito Mício, adepto ao sistema em sua fazenda para intensificar a produção de soja, aumentando a resiliência das lavouras aos veranicos típicos da sua região. Contrariando as expectativas, ele apostou no cultivo em uma área periférica, cujo fator limitante é a pluviometria, mas se tornou um case de sucesso por obter resultados melhores do que o esperado. Usando o sistema de plantio direto, Selito tem conseguido produzir soja no oeste da Bahia, onde os migrantes sulistas não conseguiam implantar lavouras de soja. Selito, por favor, nos conte um pouco sobre a sua experiência na fazenda Mício, que fica localizada em uma área de pouca chuva e muitos veranicos. Como foi que surgiu a ideia? Tatiana, então a questão do plantio direto, da cobertura de solo, é uma coisa indiscutível. É uma prática que tem benefícios consagrados e não se discute, especialmente a redução de perda de água, a reciclagem de nutrientes e a vida no solo. Porque vida no solo é coisa muito antiga, mas só recentemente é que a Embrapa nos deu de presente a metodologia de analisar a vida biológica. Isso é um grande avanço. Então, não se discute a prática assim, mas se discute a como fazer a cobertura numa região como a nossa. Porque cobertura de solo no sul do país é uma coisa que tem inverno, no centro-oeste que chove bastante é outra coisa. No Mato Piba, que não chove ou que chove menos ou que termina a chuva mais cedo é outra situação. Então, a gente precisa se adequar às condições que nós não podemos mudar, que é a questão de chuva. Então, hoje nós temos plantio sob a semeadura a lanço, nós temos plantio de braquiária com plantio depois da colheita. E essa questão que a gente vai falar aqui é um plantio de braquiária ou gramíneas entre linha da soja com máquina para aproveitar 30 dias de umidade do solo para que essa cobertura possa se formar após a colheita e possa então fazer a função de cobrir o solo e se não, não aprende tudo, mas bastante avançado do que se faria se não fosse assim. E você reparou uma evolução com o passar do tempo? Eu digo no sentido de que antes quando era feito o manejo tradicional, qual era a produção e produtividade e qual foi a evolução após a adoção do sistema de plantio direto. Cada ano é diferente, então não se pode comparar muito, mas com certeza onde tem cobertura você tem mais longevidade, tem a planta resistindo mais e produzindo mais. Mas mesmo não sendo nas áreas de periferia, de pouca chuva, também nas áreas próximas, escarpa, onde chove muito, você tem colheitas que acontecem no final da estação chuvosa e que não tem mais água para formar cobertura, né? E que acaba que você planta e não forma e você gastou a atividade de plantar, gastou a semente e não tem o benefício. Celito, você precisou adaptar maquinário para atuar nessa área específica. Além dessa, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ali na sua propriedade? A adaptação do maquinário você faz, você pode plantar em qualquer região, tá? Em qualquer região. O que precisa é você, de repente, conduzir a lavoura de forma diferente para que ela não cresça muito, para que ela não gacame, para que ela não entrelace, porque você tem que entrar com a máquina dentro da lavoura ainda verde, ainda na fase de granação. Então, para isso, você tem que ter já preparado a tua máquina para plantar, em consonância com a máquina que plantou a soja, para que você tenha aquela passagem do trator sempre no mesmo lugar, com a linha mais espaçada, para que você possa fazer isso sem danificar a soja. Com base nos seus resultados, o que você considera como os principais benefícios do sistema de plantio direto e se você recomenda esse sistema para outros produtores? Eu acho que os produtores que têm necessidade, eu acho interessante. Inclusive, é uma técnica que nós fizemos aqui. Ao mesmo tempo, a Embrapa fez também, lá em Sete Lagoas, e lançou esse ano, técnica do plantio chamado Antecipe, que é plantar milho na entrelinha da soja. Aí precisa de máquinas mais sofisticadas, porque é plantio de milho. No plantio da braquiária, você não precisa... Já existe máquina para ser comprada, mas você pode adaptar. Você precisa de uma caixa de semente com os rotores por linha e você precisa do disco que vai enterrar a semente e o chassi que fique elevado para que não danifique a soja. Então, não é nada... É uma máquina muito fácil de se montar ela buscando peça em ferro velho. Você não precisa gastar muita coisa. E você vai ter um plantio que, quando se colher a soja, já está formada a braquiária, ou mobassa ou outra gramínea. Obrigada, Celito Mício, por compartilhar conosco essa experiência enriquecedora. E vamos ampliar a nossa visão sobre o tema ouvindo o outro lado da história, sob a ótica de um pesquisador. Conversaremos agora com o agrônomo Ricardo Hallist, ele que atuou como professor na Universidade de Londrina, no Paraná, nas áreas de mecanização agrícola, manejo de solo e sistema do plantio direto, pesquisando os impactos desse sistema no solo e na economia. Atualmente, Hallist é assessor técnico da Federação Brasileira do Plantio Direto e Irrigação, onde realiza projetos que difundem e aperfeiçoam a técnica. Professor Hallist, o senhor que é especialista e incansável pesquisador no tema, gostaria que comentasse a fala do Celito, como embasar, do ponto de vista científico, toda essa experiência dele, né? Quais são as técnicas científicas que estão por trás dos resultados alcançados pelo Celito aqui no oeste da Bahia? O Celito nos mostra uma coisa que fundamenta o sistema plantio direto, que é a necessidade de adaptar e adequar o sistema para cada região. Cada região tem a sua característica, cada região tem as suas dificuldades, algumas facilidades, outras dificuldades. Cada região precisa de uma adaptação da filosofia, do conceito do plantio direto para aquela região. Então, o que o Celito nos mostra é justamente a forma como foi encontrado para essa região, em que nós temos um veranico extenso, um período muito grande, e nós temos que aproveitar o período chuvoso para introduzir uma cultura que vai fazer a cobertura na entre safra da cultura principal. Então, a estratégia aí foi a sobresemeadura, a semeadura intercalar, e aí nós precisamos, e eles precisam, estão encontrando meios para fazer isso. Então, isso é o fundamento do sistema plantio direto, é fazer com que as três premissas que você colocou muito bem sejam utilizadas, mas para cada região precisa ser adequado isso. O mais importante de tudo isso é a possibilidade de nós termos maior diversidade de plantas no sistema. Então, quanto mais plantas diferentes nós tivermos no sistema, a tal da rotação de culturas, melhor, porque isso vai enriquecer toda a atividade biológica que o Celito foi muito feliz em dizer. O solo é vivo, nós precisamos preservar essa vida. Para que haja vida no solo, precisa ter comida. A comida são as plantas, é a cobertura, são as raízes. Então, a diversidade de plantas no sistema é muito importante, evidente. Professor, e o senhor poderia comentar sobre o comportamento do sistema de plantio direto em circunstâncias de veranicos nas condições do Cerrado, se possível, aqui do oeste da Bahia? Teria como estimar a maior resiliência do sistema? Por exemplo, uma área que é manejada pelo sistema de plantio direto resistiria quantos dias a mais a um veranico, quando comparada a uma área com o manejo tradicional? Bom, então, uma coisa que talvez valesse a pena a gente reforçar é o seguinte, o maior reservatório de água que nós temos é o solo. O solo é o maior reservatório de água, porque toda a água que circula no planeta passa pelo solo. Então, vai alimentar o lençol freático, o lençol freático vai alimentar as águas superficiais, as águas superficiais e as plantas, a evaporação, vai alimentar o sistema de chuvas. Então, todo ciclo hidrológico, a água passa pelo solo. O solo é o maior reservatório de água que nós temos. E isso precisa ser utilizado principalmente em regiões que eu tenho veranicos intensos, aproveitar esse reservatório de água. Bom, como é que o solo pode reservar mais água? Ele pode reservar mais água, ele tendo uma boa estrutura. Então, uma estrutura que consiga reter água. Então, a capacidade de retenção de água no solo é dado pela sua estrutura, associado com a matéria orgânica que eu tenho ali, então o fundamento físico do solo, a estrutura, como os grânulos do solo se organizam, associado com a matéria orgânica e a atividade biológica, e isso vai armazenar essa água, essa água que vai ser utilizada num período mais longo. Então, é exatamente essa a lógica. Por isso, termos uma cobertura que diminua a evaporação, diminua a perda de água para a atmosfera, e uma retenção de água no solo que diminua a infiltração, ou retarde a infiltração dessa água. Então, o período chuvoso, que é muito curto, vai ser otimizado por um período maior, porque a água vai ficar retida no solo, e óbvio que quanto mais profundo, maior a disponibilidade. Então, também precisamos de sistemas radiculares profundos. Como é que se consegue isso? Se consegue isso com plantas com sistema radicular agressivo. As gramíneas que o Silito comentou, que faz em sobresemeadura com a soja, elas vão fazer esse papel. Além de alimentar toda a atividade biológica, vão abrir novos canais para permitir com que a raiz de soja consiga penetrar, e a própria gramínea consiga, em busca de água, como ela tem um sistema radicular mais agressivo, ela vai buscar essa água mais profunda e vai permanecer no período seco, em cobertura. Quanto tempo isso? Voltando à tua pergunta diretamente. Isso é muito relativo. É muito relativo. É muito difícil. Eu posso citar exemplos de regiões ainda mais drásticas do que a região do Mato Piba, como, por exemplo, a savana africana, onde nós temos oito meses de seca e conseguimos sistemas que conseguiu otimizar a umidade para termos plantas no sistema o ano todo. Então, otimizando o reservatório de água que eu tenho através de um sistema radicular mais agressivo. Então, já existem alternativas desse tipo. Bom, quando eu tenho uma boa estrutura, quanto maior for a diversidade de plantas, diversidade de raízes, melhor a estrutura, maior o reservatório de água. Otimizar o calendário, como foi comentado, de antecipar a introdução da cultura da entre safra, é fundamental, porque aí ainda aproveita uma umidade mais disponível, em função das últimas chuvas. A parte inicial da instalação da planta de cobertura é um período crítico. Ela precisa de água na superfície. E aí, depois que ela começa a desenvolver a raiz, ela vai buscar essa água na profundidade e vai otimizar todo o sistema. É um pouco dúbio eu falar num período, mas eu digo que nós temos experiência com solos semelhantes aos solos que vocês estão tratando aí, na savana africana, que, com um período de oito meses de seca, ainda permanece uma capacidade de fornecimento do mínimo de água para que a planta consiga sobreviver até a... A planta de cobertura consiga sobreviver até cobrindo para a cultura seguinte, para a safra seguinte. Halit, fale para a gente um pouco sobre o trabalho que a Federação tem desenvolvido sobre o sistema de plantio direto e também o sequestro de carbono. Então, a Federação tem como princípio difundir o sistema plantio direto, propagar o sistema plantio direto para todas as regiões. Na verdade, existe até uma iniciativa internacional da Federação para todas as regiões do mundo, que o sistema plantio direto pode ser utilizado, desde que adequando as realidades de cada uma, óbvio. Então, um dos fundamentos da Federação é esse, é propagar e difundir alternativas para isso. Conhecer as experiências que nós temos, boas experiências, como o de selito, e de outros que nós conhecemos na região, para propagar isso para outros agricultores. E, então, ela tem diversos projetos nesse sentido. Um projeto que eu gostaria de citar é um que se chama IQP, Índice de Qualidade Participativo do Sistema Plantio Direto. Então, é um sistema que, respondendo um questionário de 25 perguntas, o agricultor pode avaliar se é o seu sistema, na sua gleba, sistema plantio direto, que nota ele tem. Varia de 0 a 10. Então, com 25 perguntas, você consegue responder. Esse IQP, ele pode ser e deve ser adaptado para qualquer região. Então, para cada região, Matopiba, por exemplo, gostaríamos de trabalhar na adaptação do IQP para o Matopiba. Precisaríamos de um parceiro, parceiro regional, local, para que a gente pudesse trabalhar conjuntamente e desenvolver, por exemplo, o IQP Matopiba. Isso está à disposição. Basta demandar à Federação para viabilizar um projeto desse tipo. Ouviu bem, produtor? As boas práticas de conservação do solo e da água trazem benefícios ambientais, sociais e econômicos. A sua fazenda está pronta para adotar práticas agrícolas que minimizam o estresse hídrico e aprisionam o carbono no solo? Se você se interessou por esse assunto, entre em contato com a Solidariedad Brasil ou com a IBA, instituições que apoiam e fomentam a agricultura sustentável. E eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados. Ao produtor rural Celito Mício, muito obrigada por aceitar o nosso convite em estar aqui no estúdio compartilhando conosco a sua experiência. E ao professor Hallish, muito obrigada também por mesmo de longe compartilhar conosco o seu conhecimento técnico-científico. Muito obrigada aos dois. O podcast que você acaba de ouvir é uma realização da Solidariedad Brasil, organização da sociedade civil, para a sustentabilidade na agricultura, com mais de 50 anos e atuação em mais de 40 países. A entidade trabalha para o desenvolvimento de cadeias de valores socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis na agropecuária e mineração artesanal, sempre com foco no produtor. No Brasil, a Solidariedad está presente há mais de uma década, trabalhando com projetos de apoio a produtores de soja, erva mate, cacau, café, cana-de-açúcar, algodão, pecuária e laranja. E ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, falaremos como algumas lavouras podem sequestrar carbono do meio ambiente. Você não pode perder mais um bate-papo informativo. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho